Marketing digital, como abordar na carreira e dificuldades de execução no período que a gente tá vivendo. Porque a gente não é blogueiro, a gente é DJ, a gente faz música, só que a gente tá tendo que ser blogueiro. A gente tá tendo que se reinventar e eu quero saber de vocês, tipo, como vocês veem o marketing, quão é importante na carreira e o que vocês estão fazendo pra criar conteúdo, já que festa não tá tendo? É, então, uma das dificuldades é realmente essa, né? Porque a maioria dos nossos materiais vem das festas, né? Isso antes da pandemia, né? Então, era story tocando na festa, after movie, foto com fã, ou indo pra gig, ou no aeroporto. Então, tinha assunto pra você ser blogueiro, né? E hoje em dia, não tem. Então, é basicamente eu no estúdio produzindo, eu no estúdio dando aula, eu no estúdio produzindo, eu no estúdio dando aula. Então, realmente foi um momento, assim, de reinventar até a nossa parceria aí, que a gente tá se ajudando bastante nesse quesito de marketing. A minha maior dificuldade é falar com a câmera, basicamente. Eu sou bem tímido. Eu sou bem tímido. Óbvio, você é vermelho agora ali, ó. Eu sou vermelho, moradinho. Eu sou bem travado pra falar com a câmera. Eu tento, tento, mas eu não sou, não sai tão natural. Então, uma das maiores dificuldades, além dos materiais que a gente não tem hoje em dia, é realmente falar com o público. Eu não consigo falar dessa forma que eu tô falando aqui na live. Por exemplo, eu fico, o pessoal da DM7 até me zoou uma vez aí, falando que eu parecia o William Bonner de luto, porque eu, tipo, mó serião, assim, que tá ligado. Claro, aquele foi sinistro, mano. William Bonner de luto, galera. Desliga. Eu quero uma plaquinha dessa. Quando a caixa estiver tocando, alguém vai fazer uma plaquinha dessa. Vai, William Bonner de luto. Mas a minha dificuldade é pensar em conteúdos, não só conteúdos legais, mas conteúdos que engajam, né, as pessoas. Porque não adianta nada só ficar postando trecho de música ali, tipo, isso interessa muito mais aos produtores musicais. A galera que é de pista, eles vão ouvir ali, vão achar legal, mas não vai dar tanto engajamento. Então, você tem que pensar em algumas estratégias pra engajar vários públicos, né? O público, organizador de festa, produtor musical, pista, né? Então, tem muita gente que você tem que envolver nas suas redes sociais pra ser um negócio legal, né? Pra as pessoas voltarem e interagirem com os seus outros conteúdos. E você, Francisco? O que você tá fazendo pra manter a marca ativa nesse período, cara? Então, eu tô tentando dar os pulls aí, mostrando a cara também no Instagram, fazendo música. Mostrando os olhos verdes do Rafael Portugal. É, sendo confundido com o Rafael Portugal, direto, comentado. Todo mundo manda todo dia pra mim esse Rafael Portugal aí. Esse Rafael Portugal. Já pensei até em me promover pelo Rafael Portugal, marcar ele nos stories lá, mas o cara não me marca de volta e não dá. Paracismo, Portugal. Mas, enfim, eu tô trabalhando também em rede social, é isso. Fazendo conteúdo relacionado à minha música, a trabalho. Eu realmente não tenho aquele espírito de tá pensando no conteúdo da internet, sabe? Eu penso muito em conteúdo, eu sempre tô... Quem me conhece sabe, eu tô sempre no estúdio aqui, trabalhando, produzindo, só que eu ainda não consigo relacionar tão bem esse produto meu com a venda dele pro público, ou a amostra dele pro público. Que nem você, você e o Bec, você, eu acho que de nós três aqui, de hoje, você é o melhor no marketing, né? Eu tenho umas sacadas aí desde cedo, então eu tô conhecendo, eu descobri que tem pouco tempo que eu preciso realmente focar no meu marketing. Agora a gente tá dando esse apoio aí, a gente tá estudando bastante. Além disso, eu tô sempre tentando conciliar, mas eu confesso pra você que eu tenho que melhorar, cara. Meu marketing ainda, pandemia, dá pra melhorar. Preciso melhorar meu marketing.